Olá, boa noite! Sejam bem-vindos à nossa série de lives e entrevista com alunos de Telemedicina na Prática. Aqui nós discutimos estratégias para os médicos terem mais liberdade atendendo com a telemedicina. E eu sou Asgrubal César, sou médico, educador, e o tema de hoje é Entrevista com alunos, Telemedicina na Prática, Médica Clínica Geral. Então, eu vou chamar a nossa convidada, a doutora Jussara. Vamos adicionar ela aqui na nossa stream. Oi, Jussara. Boa noite, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite. Certo. Então, Jussara, para o pessoal que está nos assistindo, para eles te conhecerem, seu nome, sua formação, e de onde você é? Eu sou a Jussara. Eu me formei em Clínico Geral faz mais ou menos sete anos. E eu trabalhava em Minas Gerais. Aí eu me casei, meu esposo passou na residência e veio para São Paulo, Ribeirão Preto. Então, quando eu me mudei e saí, depois de trabalhar cinco anos em Minas e vim para Ribeirão, eu me senti meio abandonada. abandonando os meus pacientes também. E foi difícil, porque deixei toda a minha família, não tinha como ajudar, auxiliar. E foi aí que eu senti realmente a necessidade da telemedicina. Ah, certo. E nesse processo, você sentiu essa necessidade, mas como é que você me conheceu? Conheceu também o nosso material? Como foi isso? Eu engravidei o ano passado e até então não tinha sentido tanta necessidade da telemedicina. Apesar que tinha todo esse problema. Eu tinha, por exemplo, se eu quisesse renovar uma receita do meu pai ou da minha mãe, eu tinha que fazer a receita e enviar para o correio. Ou organizar para deixar lá, ou deixar uma receita predatada. Então, tinha todo esse problema. Eu já tinha buscado algumas vezes sobre telemedicina, mas não tinha achado um curso nem nada muito, assim, informativo. Quando eu engravidei, eu vi mais a necessidade da telemedicina, porque eu me afastei um pouco dos plantões devido a toda a questão da pandemia, né? Eu continuava só no PSF, na atenção primária. E aí, o que aconteceu? Eu ganhei a BB, entrei de licença maternidade, e aí dificultou mais a questão de ir até um correio e deixar as receitas lá, de fazer um atendimento, às vezes, opcional. E as demandas no WhatsApp, as consultinhas de WhatsApp, aumentou muito, né? E eu ficava assim, gente, como que eu vou fazer isso de forma mais segura, né? E aí, eu comecei a procurar um curso e seguir hashtag telemedicina e tal no Instagram. E quando a gente começa a procurar, parece que o Google vai indicando para a gente várias opções, né? E aí, um dia, eu estava no YouTube procurando sobre telemedicina, como exercer telemedicina de forma segura. Apareceu alguns outros profissionais falando, mas foi aí que apareceu os vídeos do senhor. E aí, eu maratonei todos os vídeos no YouTube, e eu falei, nossa, muita informação útil, né? Que tem lá gratuitamente. E comecei a seguir, através do YouTube, eu entrei no Instagram, comecei a seguir no Instagram. Foi quando eu vi o curso. E eu fiquei, assim, meio pesarosa, porque eu estou pensando, né? Nessa questão, porque eu estou de licença maternidade. Falei, nossa, será que é para mim a telemedicina? A gente tem aquele medo, né? De começar a fazer, de realizar. Eu, por exemplo, não tenho muito hábito, né? De estar em frente às câmeras, de fazer uma questão virtual. Assim, para mim, é meio difícil. E aí, eu fiquei pensando, mas eu entrei em contato com a Cris, foi sempre muito gentil, né? Me assessorou bastante, tirou todas as minhas dúvidas, e eu resolvi fazer o curso. E foi desvisou de águas para mim. Então, foi assim que eu conheci o senhor. Através do... Alô, opa, o som está funcionando? Ok? Tá, tá ok para mim. Ah, tá ok. Tá certo. Então, pessoal, é... E essa questão, né? Antes da telemedicina, então, você trabalhava, assim, mais com o plantão, unidade de saúde, né? É, o plantão, e eu só deixei mesmo pela gestação, mas sempre foi, desde o início, a minha... Minha principal fonte de renda foi os plantões e a unidade básica. Ah, certo. E aí, né? Bom, tu já adiantou aqui um pouquinho, né? Que você decidiu fazer a telemedicina. Parece questão, né? De estar longe da família, né? Primeiro, né? E também, porque as pessoas acabam, às vezes, mandando perguntas no WhatsApp, né? Às vezes, vem aquelas consultinhas que eu chamo de consultinha de corredor, foi para o WhatsApp, né? E você falou que sentia alguns medos e inseguranças para começar na telemedicina, né? Você... O que você apontaria que eram os seus principais medos e inseguranças e se você se adaptou bem depois a superar eles? Como é que foi esse processo? É, o que mais me deixava preocupada era a questão da segurança para o meu paciente e para mim, né? Então, assim, eu sei que dá para gravar a consulta, não é uma coisa... Não parecia uma coisa muito formal, o WhatsApp, né? E a gente fica com medo de, às vezes, até vazar essa consulta online, né? Imagina, assim, estar ali expondo, às vezes, uma necessidade muito íntima e isso vaza na internet. Isso era uma das coisas que me deixava mais preocupada, né? Porque a gente via vazando várias coisas, né? Fotos, essas coisas. Então, eu ficava, gente, como que eu vou arquivar isso de uma forma segura que outras pessoas nunca tenham acesso. E também ficava pensando sobre a questão do exame físico, né? Nossa, como que eu vou chegar num diagnóstico sem o exame físico, né? Como que eu vou fazer um bom atendimento sem o exame físico? E outra questão também que me deixava apreensível é porque imagina se eu tivesse um fluxo... Imagina, se eu tivesse um fluxo grande de pacientes, imagina eu ter que ir no correio todo dia, misericórdia, para deixar receitas, né? Porque era um problema gigantesco essa questão da receita, né? E eu não sabia como que ia funcionar essa questão da receita, né? Então, imagina você ter que ir no correio todo dia postar receita para os pacientes, relatórios, né? Então, isso me deixava muito apreensível. E também eu não sabia se eu ia conseguir ter desenvoltura suficiente para fazer um bom atendimento virtual, né? Porque você acaba não tendo aquele primeiro contato com o paciente fisicamente e tal. Porque, às vezes, é uma primeira consulta online. Então, você nunca viu o paciente e a primeira vez vai ser online mesmo. E eu achava também que não ia ter muitos pacientes que fossem adeptos a essa questão, né? Porque a gente sempre acha que as pessoas não têm tanta desenvoltura assim na frente da câmera e tal. Mas foi um grande engano. Porque eles falam melhores, às vezes, do que eu. Eles têm mais tranquilidade na frente da câmera do que eu. Às vezes, não fica muito bem focado, o rosto, essas coisas. Mas a pessoa fala muito bem. Se expressa muito bem, eu acho. É, então, você foi superando isso, né? Vamos dizer, fazendo também, né? E estudando. No curso, o senhor vai fazendo os passo a passo, né? As montanhas. E aí, foi desvendando, pouco a pouco, cada uma das minhas inseguranças, né? A primeira questão da segurança, né? Como escolher um prontuário eletrônico, um prestador de serviço para aquela consulta. Depois, o senhor ensina como fazer o certificado digital para assinar digitalmente essa receita que você pode enviar pelo e-mail ou para o WhatsApp. E isso vai gerando, assim, uma... E o senhor vai explicando e mostrando as normas, né? O senhor mostra no computador, vai mostrando as normas, lê para a gente. Então, assim, fica bem mastigado. Ficou muito, né? Um investimento excelente, porque fica muito mais fácil. Imagina eu ficar pesquisando isso na licença maternidade. Ia ser praticamente impossível. A quantidade de conteúdo, de informação que o senhor expõe ali no curso, na licença maternidade. Eu ia gastar a licença maternidade toda e olha que eu não ia conseguir. E aí, eu fiz o curso agora e em uma semana eu aprendi, assim, o que pode estar lá, né? De praticamente tudo, né? Porque vai desde a questão da proteção de dados, como realizar a consulta, né? Como divulgar isso também de forma correta, o que pode, o que não pode. Isso também me deixava em dúvida, né? E tem lá, lá, onde o senhor fala tudo que pode e aquilo que não pode ser feito. Certo. Legal. Vou até emendar aqui para responder uma pergunta aqui, né? A pergunta também é para você, né? Sobre a questão de ser médica clínica geral, né? Se seria fácil trabalhar com telemedicina, né? Eu vou puxar um pouquinho também. Primeiro ponto é falar assim, ó. Pessoal, telemedicina é para qualquer especialidade médica e também para os médicos clínicos gerais, tá? Então, primeiro ponto, não precisa ter um RQE para exercer a telemedicina. Telemedicina é uma ferramenta da medicina. Então, todos médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina do estado onde você atua, onde você tem endereço, pode exercer o uso, pode utilizar, né? Vamos dizer assim, pode exercer a medicina e pode utilizar a telemedicina no seu dia a dia. Em relação aos campos de trabalho, são diversos, né? Desde o particular até empresas, né? Tem empresas que algumas querem um médico com determinada especialidade, um médico especialista em medicina de família, aí você vai ter que apresentar o seu RQE. E outras aceitam também o trabalho com médicos clínicos gerais, porque são pronto atendimento, vamos dizer, a telemedicina, assim como pronto atendimento de UPA, né? É claro que não é para emergências, né? Não é para o infarto agudo do miocárdio, não é para o leurismo, não é para esse tipo de situação, a telemedicina, não é isso, mas a teletriagem, médica, então tem oportunidades, né? Aí, deixa a Jussara falar um pouquinho sobre o que ela tem sentido, né? Em relação a ser clínica geral e o uso da telemedicina, né? Para complementar aqui a resposta para o colega. Eu ficava um pouco apreensiva, realmente, né? Eu falei, eu vou fazer um investimento, às vezes, para mudar o foco do meu trabalho agora, sem uma RQE, ele, eu não vou ter um retorno, mas a telemedicina não foi um problema para isso, né? Não tive que fazer um grande esforço, porque você tem celular, todo mundo tem celular, todo mundo tem notebook, né? E depois o seu conhecimento médico. E o que me ajuda, por exemplo, que eu não sou generalista, eu não tenho um RQE, né? Sem generalista, é porque eu já tinha um tempo de formada, então as pessoas já me conhecem. Esses pacientes, às vezes, buscavam, né? Através do WhatsApp, sanar dúvidas, orientações de tratamento, que tinha iniciado há muito tempo, às vezes com outro profissional, mas não estava conseguindo atendimento, ou porque mora muito distante desse profissional, e ele só queria uma orientação, mas que é uma orientação que é médica, e que para fazer essa orientação, eu precisaria estar numa consulta, para ter aquela segurança, por ser um atendimento médico, né? Então, como que você vai orientar, por exemplo, o tratamento de insulina, né? O paciente está fazendo o uso de uma insulina, e você quer orientar aquilo, aquilo ali é um atendimento médico, não dá para se fazer só pelo WhatsApp, e sentir que está seguro, não é assim. Então, olhar um exame, renovar uma receita, e isso todo médico pode fazer, com RQE ou não. Então, essas questões resolveu muito a telemedicina, e depois, o doutor, mesmo lá no curso, coloca as plataformas de telemedicina, como se fosse seguradoras médicas, hospitais, que vão, que estão necessitando, você manda seu currículo lá, e quando eles necessitam, eles fazem aquela chamada. Então, você pode atender lá, como pronto-socorro, né? E pode também cadastrar seu perfil, para se algum paciente quiser, te contratar particularmente também. E aí, lá nas consultas de pronto-socorro, eles te mandam, cada uma faz um tipo de pagamento, cada um tem um estilo de plantão, e tudo, e dá até para você fazer unidade básica, agora, é por telemedicina, é como se fosse um atendimento de postinho de saúde, por telemedicina. E aí, você faz seu atendimento primário lá. Orientação, prevenção, tudo isso. Isso, eu trabalho para uma empresa que tem esse modelo de ATS, eu gosto muito dessa empresa, é muito legal, e é um modelo muito, muito gratificante, de a gente trabalhar, porque tem uma continuidade do acompanhamento do paciente, é uma empresa que oferece um suporte muito bom, porque as pessoas que são atendidas por essa plataforma, de telemedicina dessa empresa, todas têm também plano de saúde, elas têm acesso a exames, a outros médicos também, quando a gente precisa, especialistas, então, é bom quando a gente tem o suporte, então, até dou a dica também, quem for prestar serviço para uma empresa, verifica como é que é a rotina do trabalho dessa empresa, o que ela oferece para as pessoas que estão sendo atendidas por ela, então, é bem interessante também olhar isso, assim como quando você vai dar um plantão num hospital presencial, você vê se tem equipamento, se tem um carrinho de emergência de parada ali, bem montado, se a equipe é bem treinada, então, isso você também vê, então, a gente também vê isso quando a gente vai também prestar serviço para uma empresa, e a questão também, já tive experiência com uma grande operadora de planos de saúde no Brasil, e eu atendi, eu estava muito bem lá, mas, numa época, eles resolveram mudar a maneira como eles iam fazer a questão dos atendimentos, e eu falei, nesse tempo que vocês estão propondo para um atendimento, eu não vou fazer, era um tempo muito pequeno, eu falei, isso daí não vai dar certo, não vai ser seguro para mim como médico, não é seguro para o paciente, eu acho que precisa de um tempo maior e eu me retirei, outros médicos devem ter aceitado, mas, o que é importante é que você procure, se você for trabalhar para uma empresa, alguma que atenda da maneira como você aceita trabalhar, como você acha justo e seguro para o seu trabalho, além disso, a questão do particular, aí você vai definir, você vai dar conduta de como você faz seus atendimentos particulares, em relação a valores também, aí você define, você chegou a ter consultório também, uma época onde você estava antes? Quando, no último, ano, eu estava atendendo com estética, né, então eu fazia toxina mutulínica, preenchimento, essas coisas, então eu atendia num consultório particular, mas não cheguei a prestar atendimento particular como clínica mesmo, generalista, né, então eu fazia mais procedimentos mesmo. Certo, é, porque quem tem consultório, né, aqui já fazendo o link, é muito mais fácil você introduzir também a telemedicina no seu dia a dia, porque você já tem os seus pacientes, né, e aí você vai oferecer como retorno, por exemplo, então por isso que eu falo que qualquer especialidade pode se beneficiar da telemedicina, porque existem várias modalidades também de telemedicina, e para quem está começando, eu sempre falo, oferece como retorno na consulta, porque você já fez o exame físico, já conhece o paciente, e aí o retorno você oferece para fazer por telemedicina, se você sabe que é uma condição que você não vai precisar de exame físico novamente, e você vai ver que o paciente vai agradecer de não ter que se deslocar, sair de casa, às vezes até viajar, né, porque tem pacientes de outras cidades, né, então eu tenho muita gente de outros estados aqui, porque Santa Catarina é bem aqui no finalzinho, é bem pertinho do Paraná e do Rio Grande do Sul, né, então tem pacientes desses estados também, então, quando eu falei para os meus pacientes, olha, tem a possibilidade de a gente fazer o retorno online, e eu acho que ficaram super felizes, né, então é bem legal, tá, a gente vai falar mais um pouquinho, né, o Edgar está mandando mais uma pergunta aqui também, vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso também? É só acrescentar, doutor, porque a gente acha que só as áreas clínicas que se beneficiam da telemedicina, né, mas as áreas clínicas também, por exemplo, a minha mãe se operou recentemente, o retorno dela pós-operatório foi por teleconsulta, e foi ótimo, porque ela não teve que entrar num carro, ela não teve que ficar ali sentada esperando, ela estava pós-operada, então ela fez no conforto da casa dela, é muito mais tranquilo, então até as áreas cirúrgicas se beneficiam disso, né, eu acho que a telemedicina veio realmente para complementar e facilitar a vida do paciente, eu acho que é ótimo, porque você não tem que ficar ali horas esperando, às vezes enfrenta trânsito, chega um pouquinho atrasado, e depois tem outro paciente que passou na sua frente, por aí vai, né, então, resolve muito desses problemas, é, uma das coisas é a questão também, outro dia aqui, tem uma chuva muito forte, né, aqui na cidade, e aí eu falei, ah, já vai ter falta na agenda do consultório presencial, eu estava saindo de manhã cedinho, veio para o consultório e muita chuva, aí já avisei a secretária, falei, liga aí o pessoal, vê quem vai vir mesmo, quem não vem, quem viria e está numa situação que a pessoa aceitaria fazer uma interação com telemedicina, pelo menos eu já converso com ela, já avalio, já diminuo, às vezes uma ansiedade que ela tem em relação a algum problema dela, né, então, é uma questão bem ambulatorial, então, é bem tranquilo, e aí ela fez isso, aí os pacientes que iam vir, beleza, vieram, quem não podia vir, né, aceitou fazer uma interação com telemedicina, né, conversei com os pacientes que não puderam vir por causa da chuva, e, né, quem eu vi que tinha necessidade de exame físico, marcou para outra semana, a gente ajustou a agenda, e a telemedicina ajudou todo mundo, né, ajudou para mim, porque eu não fiquei com espaço vazio na agenda, né, forcioso, ajudou os pacientes que não puderam vir, né, então, ficou muito bem, né. Eu acho que ajuda principalmente os pacientes, acho que, assim, nossa, é excelente, eu já fui atendida por telemedicina, e eu sinto que realmente é muito cômodo, né, tanto para o médico como para o paciente, realmente, o paciente é muito melhor, às vezes o paciente falta, porque não tem como ir mesmo, né, e você dando essa opção, todo mundo tem um celular hoje em dia, então, rapidinho, você faz ali a sua consulta, tira as dúvidas, evita do paciente tomar um remédio errado, né, enfim, é bom para o paciente, é bom para o médico, porque ele consegue ter um contato maior com o paciente, mais fácil, é mais acessível, então, acredito que a relação médico-paciente fica até um pouco melhor. Isso aí, então, tá certo, bom, tá vindo umas dúvidas aqui muito relacionadas à questão de publicidade médica, tá, então, em relação à publicidade médica, tá, tem a resolução 1974-11, tá, que é a resolução que rege a publicidade médica, né, então, é uma resolução extensa, né, bem longa, mas eu aconselho sempre a todo mundo ler essa resolução, e também vou dar a dica aqui de uma pessoa que é muito querida, muito amiga também, que fala muito sobre isso, é uma advogada, ela é a Simone Pamponet, né, quem quiser saber mais sobre questões relacionadas à publicidade médica, para fazer de maneira ética, correta, eu sugiro seguir o perfil da Simone, tá, no Instagram, é arroba, é prof, né, de professora, Simone Pamponet, tá, é bem legal mesmo, tá, eu acho que vai esclarecer bastante as suas dúvidas, tá, o colega Edgar, né, porque assim, a questão do RQE, é para fim de publicidade dentro de você dizer que se é especialista em uma área, né, ou em relação a procedimentos específicos de uma especialidade, né, então, de maneira bem resumida aqui, mas o clínico geral, ele é médico, ele também pode dar conhecimento do seu trabalho, tá, e tem que fazer dentro das regras do CRM, tá, então, resolução 1974, barra 11, existe algumas atualizações, né, aí tem que pegar algumas outras normas que vieram posteriormente, mas tá ok, tá, tem que fazer isso dentro dessas normas, e novamente, né, arroba, prof, Simone Pamponet, que é muito bom os conteúdos dela, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante a esclarecer essas dúvidas aí, tá bom, Edgar? E obrigado pela pergunta também, dá a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre isso, né, olha só, uma pergunta aqui também, da Fabiana, né, se a doutora atende de casa, ou tem um consultório para fazer as teleconsultas, como é que é essa tua rotina, quando você faz atendimento? Olha, no momento, eu tô atendendo de casa, porque eu não, não estou, é, prestando serviço ainda, eu não tô fazendo primeira consulta, porque eu tô de licença maternidade, então, é mais aquelas dúvidas de WhatsApp mesmo, que eu tô sanando através da, da teleconsulta, e também, é, o que eu consigo fazer, um acompanhamento melhor, né, tanto da minha família, quanto dos meus pacientes, que ficaram meio que perdidos aí, durante os seis meses de licença maternidade, eu ainda tô no quarto, então, ainda vem mais dois meses aí, que eles não, não estão me vendo, mas agora eles já podem contar comigo, por exemplo, iniciou um tratamento há algum tempo, e ficou em dúvida, vai continuar, não vai, essa pessoa, ao invés de, de entrar em contato, às vezes, por WhatsApp, né, eu já peço pra agendar a consulta, e fica todo mundo feliz, e resolve tudo com segurança e respeito, né, porque é um ato médico, então, o, o paciente sai muito mais satisfeito, né, e muito melhor, muito bem atendido, porque tem um horário e tudo, não é aquela coisa respondida às pressas, é tudo organizado, pra ter aquele atendimento. Ótimo, então, eu vou seguir aqui com as perguntas, que tem a ver com o nosso assunto aqui, né, também, que a gente tem uma rotina aqui também, e, olha só, eu também vou comentar sobre essa questão, né, de atender de casa, eu atendo da minha casa também, né, eu tenho um escritório aqui, o corredor é longo, né, então, as crianças estão lá mais pra frente, a gente tem duas portas que isolam, né, então, eu tenho um ambiente bem reservado na minha casa, pra fazer essa atendimento de telemedicina. Às vezes, eu intercalo, como eu tenho um consultório, eu intercalo também na minha agenda de consultório, eu vou lá no consultório, eu vou atender os pacientes presenciais, mas, às vezes, eu encaixo consultas de telemedicina entre os atendimentos do consultório. Como a minha agenda é bem regradinha, eu sou bem pontual, né, não tenho muito problema, nunca atraso minhas consultas, assim, de telemedicina, porque o paciente recebe o link, né, já, previamente, com o horário agendado, e aí, naquele horário, ele acessa o link, e eu acesso o link também, a gente faz a interação por videochamada, tá, e também já atendi viajando, viajando, né, porque você pode atender de onde tem a internet, né, então, já fui para outros locais, e fui dar continuidade, acompanhando os meus pacientes, que precisavam, essa história das consultinhas de WhatsApp, né, que a gente fala, é aquelas coisas que, antigamente, o pessoal ficava mandando uma pergunta, aí, aquela história, né, Oi, tudo bem, Jussara, eu tô com tosse, que xarope que eu tomo? não dá para você falar nada, assim, saber mais sobre a história do paciente, para você também saber se aquilo precisa ou não precisa do exame físico, né, e tal, então, por isso que é importante formalizar essas interações de WhatsApp para a teleconsulta, e até porque você precisa também ter aí o registro dessas informações, é uma norma do Conselho Federal de Medicina, né, na resolução de telemedicina, diz que você tem que registrar esse atendimento em prontuário, né, então, traz mais segurança para você e para o paciente, e também usar a plataforma de prontuário eletrônico com videochamada, é aquilo que a Jussara falou, traz garantia que essa informação está ali sigilosa, que ninguém está acessando, porque essas empresas têm que ter responsabilidade sobre a criptografia dos dados, né, e todas as chaves de segurança, tá, então, pode ser feito de onde você tiver um espaço, vamos dizer assim, seguro, né, vamos dizer assim, com privacidade para você fazer, tá, e silêncio, privacidade, é uma ritualística como a ritualística de uma consulta médica, né, presencial, isso aí. O bom de você fazer em casa é porque você pode marcar horários mais tarde, fora do expediente normal, por exemplo, alguns dos meus pacientes trabalham, e para eles perderem, né, um dia de serviço só para passar uma consulta é um problema, então, geralmente, a gente marca mais à noite mesmo, tem alguma dúvida mais específica no final de semana e tem o tempo livre, tem como fazer essa consulta, dá para fazer também, e, assim, não tem muita limitação de horário, né, na questão, se o seu paciente quiser e você estiver disponível, você pode abrir aquele horário e, e consegue atender esse paciente muito bem, e se precisar, encaminhe para um pronto-socorro ou alguma coisa assim, né? Certo, é, e vou até comentar de uma situação que aconteceu comigo hoje, né, hoje, eu atendo sextas-feiras de manhã no meu consultório, né, presencial, mas hoje a agenda a gente bloqueou porque tinha questão relacionada à obra, né, de reforma e problema de horário das salas, né, de agenda de sala, e aí eu fiquei com a minha agenda bloqueada, né, na sexta, e falei, ah, tá, vou ficar aqui de boa, vou fazer uma caminhada, vou ficar em casa estudando, fazendo as minhas coisas de manhã, né, e aí uma pessoa me mandou mensagem, né, era um brasileiro que estava em viagem no exterior e estava com uma dúvida de saúde, estava preocupado, né, e me mandou uma mensagem, eu falei, olha, eu posso te ajudar, sim, mas eu preciso fazer isso de forma correta, formal, para te ajudar da melhor maneira, e para atender as exigências também, de registro em prontuário e tal, e aí ele, ah, não, doutor, sim, então vamos fazer uma teleconsulta, sim, né, eu preciso, né, falar contigo que eu estou ansioso, ele queria fazer vídeo chamada também, né, então imagina, se fosse lá no WhatsApp, aquela questão informal, sem segurança, né, e o que ele precisava mesmo, né, estava lá em um país estranho, e ele precisava de uma orientação, né, de um médico no idioma, vamos dizer, nativo dele, porque ele está em um país que ele não entende nada, e aí tudo bem, né, falei com ele, orientei, acalmei ele, né, só o fato de falar com o médico já é terapêutico, né, já diziam alguns grandes médicos do passado, o Osler, né, até Hipócrates também, já tinham percebido isso, né, então foi tudo bem, foi tudo legal, não era nenhuma condição de emergência, se fosse também eu orientar ele para procurar um pronto atendimento lá no local, mas é melhor que o paciente possa falar com alguém do que não ter ninguém para falar, né, e como eu estava bem tranquilo, eu falei, olha, vamos fazer agora, né, vou te criar o link aqui, tu entra ali no link do prontuário eletrônico e tal, e formalizamos a consulta, e também, né, recebi os justos, né, e devidos honorários pelo meu atendimento também, né, isso que é importante, aí eu vou emendar aqui na pergunta do colega, aqui que também pergunta, né, e é uma pergunta que também a gente faz aqui nessa entrevista com os alunos, né, em relação a como você entende, né, a questão do valor, né, dos honorários médicos no atendimento de telemedicina e comparado com presencial, o que você estabeleceria ou estabelece com os seus pacientes? Eu cobro o mesmo valor, porque é o mesmo ato médico, é como se eu tivesse numa consulta presencial, não muda muito, algumas consultas presenciais são realizadas às vezes sem exame físico, a verdade é essa, porque o tempo é tão corrido, por exemplo, um pronto-socorro, às vezes numa PS, que às vezes o médico não consegue fazer o exame completo do paciente, e não escuta bem o paciente, porque não tem tempo para isso. Na telemedicina, como você consegue organizar bem a sua agenda, né, por exemplo, para mim, a minha diferença, né, do SUS para o atendimento particular foi esse, porque eu consigo prestar um bom atendimento, o tempo necessário para conseguir obter todas as informações, então às vezes, só com a informação que o paciente me passa verbalmente, eu já tenho uma hipótese diagnóstica, eu consigo confirmar ela às vezes só com as informações que ele me passa, e também com exames complementares. Quando eu vejo que tem necessidade de fazer o exame físico, né, e eu não estou atendendo num consultório físico, eu encaminho ele para um pronto-socorro, ou para um atendimento na unidade básica, eu faço um relatóriozinho e ele leva. Certo. Isso é muito importante, né, saber dessas limitações, né, relacionadas também ao uso da ferramenta, e isso também é avisado ao paciente quando ele faz um agendamento, porque você vai enviar um termo de consentimento livre esclarecido para fazer a teleconsulta, e lá você tem que dizer que existem limitações relacionadas ao exame físico. E aí você já deixa pré-acordado que se houver a necessidade, ele já está ciente que ele vai ser encaminhado para um atendimento presencial, na cidade dele, ou no pronto-atendimento, ou ambulatorialmente, dependendo do caso dele, né. Então, eu vou... Tem mais perguntas aqui. Hoje o pessoal está mandando bastante perguntas aqui, está participando bastante, né. E vou falar aqui como eu faço, na questão dos meus honorários particulares, tá. Então, o que que eu faço? Eu cobro mesmo o valor da minha consulta presencial, porque eu entendo que o trabalho é o mesmo, o conhecimento é o mesmo, a responsabilidade é a mesma, o ato médico é o mesmo. A diferença é que a gente está usando uma ferramenta, e essa ferramenta, em muitos casos aqui, a gente está falando de situações ambulatoriais, traz muita comodidade também para o paciente, e economia. Porque um paciente que vai se deslocar 200 quilômetros, e de volta são 400 quilômetros, é um gasto hoje muito grande, né, de tempo e combustível, que às vezes vai sair mais em ponta, né, ele fazer isso à distância do que fazer todo o deslocamento, né. Então, já que existe esse aspecto também econômico, tá. Vou aproveitar aqui, só me dar licença para dar um aviso aqui para o pessoal que estão perguntando sobre a questão da jornada e do curso, né. Então, a gente já falou aqui do curso também, né, existe o curso de formação telemedicina na prática, mas a gente está com um evento que vai ser 100% online e gratuito, que vai ser nos dias 22, 24 e 26 desse mês, que é a Jornada Liberdade com Telemedicina, tá. Então, para você participar desse evento, tem que ser médico, tá, com o CRM ativo, e você vai entrar no link da bio do Instagram ou na descrição desse vídeo, que vai fazer a sua inscrição para o evento, tá bom? Obrigado por perguntar, né, doutor Edgar. A dúvida sobre, eu acho que o valor do honorário a gente já passou aqui, né, a Cristiane avisou, e temos assim, né, claro, tem gente que ainda, talvez ainda não experimentou o uso da telemedicina, não conhece a ferramenta, né, e às vezes tem algumas críticas, isso daí é importante também, as pessoas têm que ter críticas e dúvidas, né, e a gente está esclarecendo e trazendo aqui também luz aí para esse debate, né, sobre o uso da telemedicina. Então, a telemedicina, eu vou falar aqui, porque eu sou bem professor, né, já sabe, uma vez você me perguntou um negócio pelo WhatsApp, né, e eu dei uma aula no áudio, né, fiquei falando um monte, né. É ótimo, isso é uma das vantagens do curso, eu acho que é uma das maiores vantagens, dizer que você tem uma dúvida que não foi sanada às vezes, e o doutor está sempre pronto para responder quando ele é a crise, então, isso é uma das questões, assim, que mais me chamou a atenção, né, essa acessibilidade ao senhor, né, e, assim, eu só tenho elogios, graças a Deus. Obrigado. Então, aí falando sobre essa questão, né, que tem pessoas que têm crítica para a telemedicina, assim como a maioria dos colegas médicos, quando eu comecei em 2020, eu olhava, assim, meio torto, né, e hoje não, hoje os meus colegas médicos vêm falar comigo e falam como é que faz, né, eu quero entrar nisso aí também, preciso fazer, está todo mundo mexendo com isso daí, é uma ferramenta, tá, gente, assim como o estetoscópio, assim como um aparelho de pressão digital é uma ferramenta, assim, né, como o nosso famoso estetoscópio é uma ferramenta da medicina, a telemedicina é uma ferramenta, ela pode ser bem usada, como pode ser mal usada, o estetoscópio, eu ensino, sabe o que eu ensino lá na semiologia, a primeira coisa que eu ensino para os meus alunos é como coloco o estetoscópio da maneira correta, porque se eles colocam da maneira errada, não escuta nada, né, e outro detalhezinho, é uma ferramenta simples, né, que todo mundo é médico, se ele não quiser aqui rodar certinho a abertura, né, que vai estar para a campânula ou para a parte aqui do diafragma, ele também não vai ouvir nada, assim é a telemedicina também, se o médico não sabe utilizar, ele não vai ter um resultado eficaz, então existem experiências, né, de pessoas que falam, ah, eu fui num pronto atendimento presencial e o médico nem me examinou e ficou insatisfeito com o atendimento, ok, tem pessoas que vão no atendimento presencial e ficam satisfeitos, ok, e eu tenho isso bem, bem tranquilo, porque eu sei que vai ter pessoas que vão ficar satisfeitas no atendimento de telemedicina e outras não, mas o que a gente tem visto, já tem estudos mostrando sobre efetividade, resolutividade da telemedicina, qualidade do atendimento, como eu vou falar, não é só aceitação, mas também, agora me fugiu a palavra, a percepção, né, que a pessoa sentiu bem atendida também por telemedicina, então já tem bastante estudos sobre satisfação, né, do paciente com uso da telemedicina, então a gente tem aí estudos, artigos falando sobre isso e também artigos que comparam o atendimento presencial a porcentagem de acertos diagnósticos como também a porcentagem de acertos diagnósticos da telemedicina em várias situações, a literatura é extensa mais em língua estrangeira, né, em inglês, e um dos países que está muito à frente da telemedicina, pelo menos quase 20 anos à frente de nós, é a Austrália, por exemplo, né, que é um país que é grande, continental, e tem dificuldade de interiorizar os médicos, principalmente especialistas, eles usam a telemedicina para fazer o maior alcance, né, das especialidades médicas no interior do país, né, na Austrália, por exemplo. Então, veja, não é uma coisa nova do Brasil, uma moda, é algo que vai, né, ser utilizado assim como outros países já utilizam, né, mas agradeço aqui o comentário, né, porque deu a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre isso, né, então, é isso, né. Então, Jussara, e você teve contato, assim, com alguma coisa de telemedicina um pouco antes ou durante a sua formação, alguma discussão? Não. Sobre o telemedicina, nunca teve, né? Nada. Certo. Agora a gente já está, né, nas universidades aqui, pelo menos eu, na minha disciplina de semiologia médica, eu falo sobre telepropedeutica médica com meus alunos lá também, né? Excelente. Isso aí. Eu acho que veio mais agora com a pandemia, né, então ficou mais famosa, tinha muito, assim, interconsulta entre médicos e médicos, né, mas não diretamente com o paciente eu não tive contato antes, mas com colegas, assim, fazendo uma conversa, né, online, para discutir algum caso, alguma coisa assim, eu já tinha tido contato. Agora, atendimento mesmo foi só depois do curso, eu não tinha, não tinha tido, é, não é coragem, não tinha tido habilidade, segurança para fazer antes, sabe? Eu só me senti segura, realmente, depois que eu fiz o curso, porque, é, eu, você pesquisa e aparece um monte de prestadores de serviço, né, de prontuários eletrônicos, e você não sabe se eles estão dentro da norma, se estão seguindo as regras, aí você tem que ler toda aquela, as normas, né, do CRM e tudo, e aí o doutor já deixa tudo muito claro, então foi muito bom para mim, assim, eu só comecei a atender meses depois que eu fiz o curso. Legal, isso aí, pessoal, então, a jornada, né, é um momento que a gente tem, né, para pessoas que estão querendo iniciar, conhecer, ter insights, né, e quem quer dar um passo a mais, né, para ter mais segurança, para ser mais, vamos dizer assim, até ganhar experiência, né, porque quando você acompanha outros profissionais que já fazem, você também vai absorver um pouco da experiência deles, né, é o objetivo que tem nas nossas comunidades, né, dos alunos do curso, né, de formação telemedicina na prática, né, então, creio que ali na comunidade eu já vi que você participar também, né, deve ter aproveitado algumas coisas da experiência de outros colegas também, né. Foi ótimo, porque tem as reuniões, né, com a Cris, semanal, e todo mundo expõe as suas experiências, né, tanto positivas como negativas, né, e também no grupo eles colocam bastante informação sobre divulgação, sobre outros prontuários, essas propostas de emprego, né, tipo assim, ah, estão oferecendo, estão precisando, estão recrutando, e também é uma forma de ter contato e receber uma resposta, apesar de que tem um contato pessoal do senhor e da Cris, né, então, fica assim, bem fácil, bem acessível de tirar todas as dúvidas e recebe muita informação mesmo pelo grupo do Telegram, dos colegas, inclusive tem colegas que se destacaram bastante, né, a gente até troca conhecimento e é um ponto importante porque às vezes o paciente entra em contato por mim, por exemplo, que é generalista, e o caso dele é um caso mais específico e ele precisa realmente passar em consulta com um especialista, então eu já consigo ali com os colegas que eu conheci que fazem telemedicina, teleconsulta, eu indico e o paciente acaba passando em consulta com um especialista por teleconsulta de outro estado, então é muito interessante isso, é bem legal porque você faz também uma rede, né, de apoio. A ideia é essa mesmo, uma network, né, e também a questão, né, tanto da telemedicina quanto da teleinterconsulta que é o caso, né, agora você está de licença maternidade, mas tenho certeza que daqui a alguns meses, daqui a pouco você, porque a telemedicina ela te impulsiona, né, então, inclusive, para quem quer atender no presencial, a telemedicina é uma ferramenta interessante que ela faz você também andar no presencial mais rápido, né, e daqui a pouco, por exemplo, a teleinterconsulta é muito interessante, por exemplo, a doutora Jussara é uma, ela é da clínica geral, e aí ela está com um paciente que precisa, por exemplo, de uma avaliação de um médico neurologista, e vamos dizer que na cidade não tenha, por exemplo, ela pode fazer uma teleinterconsulta, o médico neurologista atende online junto com ela, ela presencial com o paciente, e ele orientando o exame físico junto com ela, eles fazem a consulta juntos, e isso traz uma oportunidade para o paciente também de acesso àquele especialista que não tem na cidade dele, né, então, é uma maneira também que é muito interessante, eu creio que vai crescer muito isso também da teleinterconsulta, né, a gente já tem experiências, assim, exitosas já em alguns planos de saúde, né, de teleinterconsulta, e também no próprio sistema único de saúde já existe também teleinterconsulta, e aqui um colega perguntou sobre quais as plataformas, né, que vocês recomendam, né, então, Caio, eu vou pedir para você mandar um direct lá no Instagram, tá, no Instagram telemedicina na prática, a gente vai te passar um link da plataforma que eu uso para você conhecer ela, eu uso já há mais até tempo antes da telemedicina, porque é um sistema de prontuário eletrônico muito confiável, e eles já tinham a ferramenta de telemedicina prontinha lá para quando a legislação saísse, era só ativar, e foi isso que aconteceu, eu liguei o UOM, li em 2020, né, e já pude começar meus atendimentos, tá, então, se chama AmpliMed, né, mas entra lá no direct e pede lá porque a gente te manda o link certinho aí para você acessar lá e conhecer, tá bom? Então, Jussara, aqui, também uma pessoa comentou, né, aqui, alguns comentários a gente tem que só falar aqui, não pode falar nomes, né, mas também que quando precisa, né, entra em contato também com a doutora, com outro médico também, eu acho que é teu esposo, Breno? É, Breno. Ah, sim, então, e a pessoa tem aí a confiança, né, de poder falar com os colegas, né, médicos, ela confia e ter essa oportunidade de ter uma orientação, ser atendido, muito bem, muito legal. aqui perguntaram sobre a plataforma Fugle, eu já conheço, mas não utilizo ela, tá? Documentos também, dentro do curso, tá, Luciane, eu coloco modelos de documentos, termos de consentimento livre esclarecido, lá na seção biblioteca, né, Jussara? Isso. Você já entrou lá na seção biblioteca? Sim, lá tem todos os termos de consentimento, tem as resoluções que o senhor lê pra gente lá e explica, né, e tem também vídeos explicando sobre o exame físico, é inglês, mas é fácil de entender, assim, ela explica bastante, tem bastante conteúdo, né, e também tem uns convidados, né, então o senhor fez com advogado e tudo, ela explica como que tem que ser, pra ser de uma forma segura e bem claro pro paciente, pra ele não esperar algo que não vai poder acontecer na teleconsulta, explica também quais são as receitas que podem ser feitas, o tipo de atendimento que pode ser feito, aqueles que não pode, então, e também tem rios no Instagram do doutor falando sobre isso, tem, sim, também, e olha só, tem um colega aqui que tá comentando aqui que ele está em telemedicina, né, tá assistindo aqui provavelmente no intervalo de um atendimento ali, ele falou que tá em telemedicina agora, né, isso também é legal da telemedicina, porque às vezes eu tenho espaço entre as minhas consultas, né, e aí eu aproveito nenhum artigo, né, já tô lendo a frente do computador, eu adoro fazer curso online também, aí eu já assisto uma aula, essa semana agora eu passei fazendo um curso, né, que é bom, gente, também tá sempre vendo o que que tá sendo feito fora, né, e também se atualizar, eu fiz um curso de telesaúde, né, de uma universidade da Austrália, foi muito legal, aliás, eu fiz dois, na verdade, fiz dois cursos, né, um ainda não saiu o certificado, um, que era um curso mais rápido, saiu o certificado, o outro, é um curso mais denso, né, e aí tinha muitas tarefas escritas, né, e aí eles vão analisar o que eu escrevi, então eles deram um prazo de sete dias pra mandar o certificado depois da análise das minhas tarefas, né, então, poxa, muito legal, né, essa oportunidade de poder ter informação aí, né, de outro lado do mundo, né, então, aí eu faço às vezes alguma aulinha ali na minha agenda ali, tá, deu intervalinho aqui nas consultas, eu vou lá, acesso alguma coisa, muito legal, então, a Cris tá comentando aqui no chat, quem quiser saber o programação, a Cris colocou ali sobre o que vai ser falado na jogada, e olha só, Jussara, tu falou muito sobre a questão da licença maternidade, tu tá com uma neném, né, é uma neném, ela em casa, e as suas perspectivas, então, em relação aí à carreira médica, né, e você acha que mudou a sua projeção em relação a ser mãe, a carreira médica, e com o aparecimento da telemedicina, por exemplo, antes, se não tivesse telemedicina, como é que seria, ou se agora com a telemedicina, você acha que vai ser melhor, ou não mudaria nada, como é que é a tua perspectiva? É, quando, quando eu ganhei a bebê, eu vi que, é, a questão do plantão, né, seria praticamente impossível, porque nós estamos em outra cidade onde a gente não tem rede de apoio, se eu tivesse, por exemplo, na minha cidade natal, onde estão as minhas famílias, a minha família, na cidade do meu esposo, eu poderia deixar facilmente ela com a minha sogra, ou com a minha mãe, ou com a irmã, né, junto com a babá, porque, é, não tem como eu simplesmente deixar ela e entrar num plantão de 12 horas onde eu não posso sair com uma pessoa desconhecida, que eu vou contratar ali, naquele momento, e tá conhecendo ela, né, e o plantão, você não pode sair de lá, né, então, você entra sete, sai sete, e se, por exemplo, você deixa na escolinha, e precisa buscar, porque deu uma febre, ou caiu, machucou, ou tá chorando, como que você faz? meu marido tá na, é, médico cirurgião, às vezes pode estar numa cirurgia, como que ele simplesmente sai também? Não tem como isso. Então, eu me vi limitada nessa questão, que era uma fonte de renda pra mim, o plantão. e eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu tô num outro estado, né, e a atenção básica é mais fácil, é mais tranquilo, porque tem um horário reduzido, tem um horário de almoço, então, é tudo mais tranquilo, é na atenção primária, né, mas no plantão, não, você não, simplesmente, você não pode sair dali, e você não tem um horário de almoço específico, você só tem um horário de entrar e de sair, né, na atenção básica, na rede básica de saúde, você tem um horário de almoço, é uma coisa mais tranquila, eu posso deixar, por exemplo, ela na escolinha, e almoçar com ela, ficar com ela, naquele horário que eu tô trabalhando, e também um horário mais comercial, né, na atenção básica, né, então, eu pensei, nossa, isso vai me limitar muito, né, em questão de trabalho, só que, aí eu comecei a ver essa questão da telemedicina, foi quando eu encontrei o curso, e vi aí uma luz no fim do túnel, porque eu posso atender, né, tendo uma, por exemplo, eu contato uma pessoa pra ficar com ela, pra não perturbar o meu trabalho, né, me dar o atendimento adequado, ou eu posso atender num horário em que ela tá dormindo, na minha casa, tranquila, tá bem que ela tá segura, e que se precisar de mim, eu posso ir atender ela, né, marcando os horários certinho, sem, organizando, né, rotina, por exemplo, a minha bebê, ela tem uma rotina bem, bem tranquila, sete horas da noite ela tá dormindo, ela só vai acordar meia-noite, então, eu tenho todo esse tempo pra atender, e, se eu quiser atender de madrugada também, porque ela também, depois da meia-noite, ela acorda só três horas da manhã, então, é super tranquilo, eu posso fazer o que eu quiser, nesse horário, né, inclusive trabalhar, mas como que eu vou sair de casa, deixar minha bebê dormindo, depois voltar, não tem como, então, eu posso atender da minha casa, isso foi a questão, a melhor questão da medicina foi essa, da telemedicina, né, porque eu posso organizar minha agenda, num horário em que ela está dormindo, e atender do conforto da minha casa, né, silêncio, tudo tranquilo, eu, geralmente, oriento, né, o paciente também, ah, está num ambiente tranquilo, na casa dele, confortável, então, é, acontece, uma consulta da minha casa, e sem nenhum problema, então, assim, foi uma, foi uma questão que, na maternidade, né, me ajudou a continuar com a minha profissão, porque senão ia ser um problema muito grande, essa questão de criar minha bebê bem, sem uma rede de apoio, né, dando a segurança que ela necessita, e manter a profissão, porque, o meu esposo, também não tem um horário, né, ele entra, mas, só Deus sabe que hora que vai sair, se der tudo certo, ele sabe que hora que saiu, mas se tiver alguma intercorrência, não sabe, né, então, é, e crianças são imprevisíveis, hoje mesmo, ela iniciou uma tosse, do nada, então, eu não sei, a gente acha que vai dar tudo certo, às vezes pode acontecer uma coisa imprevisível, e você tá ali, fechado num plantão, e não poder sair, então, essa liberdade que a telemedicina me trouxe, de poder, é, cuidar bem da minha filha, nesse ponto, né, de ter essa liberdade de cuidar dela, acredito que, com uma, uma médica que já tem um consultório particular, que já tem sua agenda programada, isso fica muito mais fácil, mas, pra mim, que prestava, é, um trabalho, né, onde eu tenho que entrar, e eu não posso sair de lá, dificultou muito, era muito limitante. Sabe que até, né, essa empresa que eu, presta atendimento, é bem interessante, que eles têm lá, né, tem a sua agenda, né, tem meus horários, mas, se eu preciso desmarcar, eu aviso com antecedência, porque são atendimentos só ambulatoriais, na, não no modelo de APS, né, então, é bem, bem programado, né, tudo agendado e tal, muito bom. Mas, por exemplo, outro dia, eu tava atendendo no presencial, né, na atenção primária aqui, do plano de saúde particular aqui da minha cidade, e aí, teve uma intercorrência, o paciente tinha precisado de uma transferência, né, então, fiquei esperando o transporte e tal, e aí, eu avisei a eles, ó, era pra, daqui a 20 minutos, começar o meu horário, eu entrei lá, falei, gente, tô com esse problema, e tal, e tal, ah, não, doutor, tranquilo, a gente remaneja o horário do paciente, né, joga pra frente, né, então, é mais tranquilo, né, nesse sentido, porque num plantão, como você falou, né, num hospital, pronto, se for, tu tá lá, ainda mais numa cidade de interior, que é só você, às vezes, de médico, tu não tem como sair mesmo, né, não tem ninguém pra dar uma cobertura, ou até numa cidade maior, até chegar o outro colega, pra que possa cobrir o teu horário, né, e você sair pra alguma coisa, você tem que tá lá, não tem jeito de sair, né, né, na telemedicina tem essas vantagens, que geralmente são atendimentos, são ambulatoriais, né, na maioria dos casos mesmo, e dá pra remanejar o horário, e o paciente, como ele também teve que se deslocar, é muito mais fácil ele aceitar um remanejamento de horário, do que no presencial, porque no presencial, ele já se planejou pra sair lá da casa dele, né, horário, e isso que às vezes faltava o trabalho, na telemedicina, o cara tá ali no trabalho dele, ele vai numa sala reservada, ele faz a consulta dele, e volta pro trabalho, né, não precisa se deslocar, perder o horário, né, então tem várias nuances aí, que são bem positivas, né, olha só, a gente tem mais perguntas aqui, né, mas, olha, as perguntas também muito pertinentes, então, eu vou aproveitar e convidar para a jornada, porque eu tenho certeza que lá também, muitas dessas perguntas também vão ser sanadas, tá, e sobre a questão aí de captação de pacientes, né, consultório, tá, as normas, né, de publicidade médica, como eu falei, resolução 1974, marra 11, tá, procura ler, a resolução vale para o presencial, quanto para a telemedicina, porque é, telemedicina é medicina, tá, é a ferramenta, e também conhecer a resolução do telemedicina, tá, que é a 23, 14, 22, e, pra quem quer saber mais, né, jornada da telemedicina, e depois querendo dar um passo além, onde a gente também trabalha muito sobre essas questões relacionadas ao posicionamento digital, veja, o curso não é de marketing digital, não é isso, tá, é um curso de telemedicina, mas a gente sabe da importância que é, e você ter posicionamento digital, para você ter, aí, que pessoas que necessitem nesse seu serviço, estejam te encontrando, então a gente ajuda nisso também, com as aulas da Cristiane, né, da Cris, que ela fala do posicionamento digital, então dentro do curso a gente tem módulos sobre isso também, tá bom? Mas acompanha nossas lives, veja o material, porque tem muitas coisas que eu falo também sobre isso, tá, mas eu não vou me alongar, porque a Jussara tem neném, né, a Jussara, por mais que ela acorda agora meia-noite, né, você aproveita e descansa um pouquinho. É, nossa, é ótimo, rotina é excelente, né, e é isso que a telemedicina te traz, eu acho, principalmente, né, ela traz essa liberdade de rotina, você consegue fazer tudo de acordo que você consiga atender bem o seu paciente, e ter também qualidade de vida, né, então, é muito bom, eu gostei bastante, assim, tô iniciando, né, e já tô apaixonada, e é muito, essa questão também da liberdade geográfica, né, que é muito bom você poder atender em outro estado, porque isso era uma limitação, né, tem que fazer, tinha que, presencialmente, você tem que fazer um aviso, tem que solicitar o CRM e tudo, então, era, era todo um problema, e antes ainda não era permitido, né, as receitas, você não podia nem usar uma receita de um estado no outro, agora já tá tudo resolvido isso, tá tudo bem tranquilo, bem pontuado, e eu já enviei receitas pra Minas, e tudo tranquilo, perfeito, funcionando, porque agora você tá, você tá no estado de São Paulo, é, agora eu tô em Ribeirão, ah, ah, você é a sua origem de Minas, né, essa família lá, essa de Minas, da onde de Minas? de Patos de Minas, Patos de Rá, tá, eu morei em Itajubá, que sou de Minas, eu adoro aquela região ali, muito boa, eu também amo Minas, isso aí, né, um povo muito simpático, muito querido, né, uma comida maravilhosa, suspeita, eu amo um pão de queijo, tá certo, então tá, olha, quem tá querendo saber mais, ou quer mandar perguntas, lá no direct, no Instagram, você pode mandar perguntas, que a gente vai selecionando, e sempre tem a live de perguntas e respostas, tá, e também, pra quem quer saber sobre a plataforma que eu utilizo no meu dia a dia, de plantuário eletrônico, de vídeo chamada, a gente vai mandar o link pra quem pedir lá pelo direct do Instagram, e também as informações do curso, tem a lista VIP dos interessados, né, a gente vai ter a jornada, sempre a jornada acontece, pra justamente a pessoa ver se realmente é aquilo que ela tá querendo, se a telemedicina vai se encaixar nos objetivos dela, na carreira dela, no dia a dia dela, então por isso que a gente faz a jornada, pra pessoa ter essa noção, e querendo dar o passo a mais, investe no curso, porque é muito importante você se capacitar, tá, e até porque a maneira de fazer, que é a telepropedêutica, é algo novo, né, a gente tem que aprender, é algo que a gente não aprendeu na faculdade, mas, os nossos futuros colegas, algumas faculdades já começaram, né, então a gente precisa estar atualizado, né, então, agradecer a todos que participaram, a Selma, também a Luciane, perguntou sobre a psiquiatria, muito, a psiquiatria nasceu pra telemedicina, telemedicina nasceu pra psiquiatria, na verdade, né, Soares de Menezes, também, obrigado pelos comentários, também deu oportunidade de debater sobre isso, também, sobre a questão da dúvida da telemedicina, né, e muito obrigado, especialmente a você, Jussara, obrigado a tua família, também, por ceder você um pouquinho, agora, pra gente, tá, e se você quiser deixar alguma mensagem pros colegas médicos, e também, se quiserem, os colegas, acompanhar você nas redes, pra, pra te conhecer mais, e também, trocar uma ideia, né, pode deixar aqui, pro pessoal, uma mensagem, e como te acham. Ó, o meu Instagram é doutora Jussara Santos, é um Instagram novo, eu abri ele agora, recentemente, justamente, pra telemedicina, ainda tô aprendendo com a Cris, a criar os conteúdos, né, ela estimula bastante a gente, e, isso é ótimo, porque a gente fica um pouco limitado, né, a gente se sente assim, ah, não vou conseguir, não é pra mim, eu não tô mais nessa idade, e não tem nada disso, né, a gente vê que o, tem muito conteúdo na internet, mas, assim, sem ser baseado em, nas evidências, né, e, e tem muita gente nesse instante, realmente, conhecimento, conhecimento de informação, e a gente consegue passar isso, através, né, das redes sociais, e, sem, essa questão da rede social, a telemedicina me trouxe essa liberdade, né, de poder, é, cuidar bem da minha filha, apesar de não ter uma rede de apoio, e, de me sentir um pouco mais segura, nessa questão da minha profissão, não, não queria abrir mão da minha profissão, é, pela maternidade, eu acredito que a minha bebê veio só pra somar, e, abrir caminhos, né, e é isso, a gente fica muito mais corajosa quando é mãe, é, de enfrentar as inseguranças, que eu tinha uma insegurança tão, hoje eu vejo que era muito bobo, mas, é, e que eu precisei, realmente, dar o passo, igual o senhor falou, de fazer um investimento, né, e procurar saber, me informar, é, quebrar os meus preconceitos, né, porque eu também tinha um preconceito com a telemedicina, e, e realmente, aprender a nova ferramenta, né, me atualizar nessa questão, e hoje em dia, a gente vê que tudo dá pra fazer virtual, atual, então, é, a gente tem que se atualizar também, né, e, é, dar essa opção, pelo menos, pro paciente, né, porque muitos pacientes não vão querer mais ir presencialmente, pra fazer só uma orientação básica, sem aquela necessidade extrema, isso é muito bom, porque desafoga um pouco, os pontos-socorros, desafoga muito aquelas filas, e a, e a consulta, interconsulta com o, o colega, também ajuda bastante, porque às vezes você tem um amigo, que é um ótimo profissional, especialista em, em determinada coisa, e que você não, às vezes não conseguia ter, é, conseguia ter aquela informação, ou tirar aquela dúvida junto com o paciente, porque não tinha uma ferramenta adequada pra isso, né, às vezes você podia até discutir um caso, mas com aquele medo de que vazasse o caso, né, hoje em dia você pode fazer uma consulta, né, e ter a segurança de que isso tá tudo dentro das normas, e que não vai vazar, e que não vai sair na internet, que, que aquilo foi bem, bem feito, realmente, com segurança e qualidade de atendimento pro paciente, pra gente. Então, é isso, pra mim, é, foi, é, divisor de águas, me, me tirou toda aquela insegurança, e realmente abriu uma nova porta pra mim, né, que não é só mais a atenção primária, porque eu sou generalista, né, então é mais difícil pra mim. Acredito que pra quem tem RQE, é muito mais tranquilo que você implementar, é, novos, é, leques de opções no seu consultório, mas pra mim, que tava só prestando serviço no SUS, que só tinha aqueles dois tipos de trabalho, foi excelente, foi realmente uma, uma nova, uma nova ferramenta que veio inovar mesmo, e acredito que vai, vai ser às vezes até o carro-chefe agora, na hora da minha prática médica. Muito bom. É, eu lembrei agora, como você tava falando, que você tem sete anos de formado, né, que você atua, né, eu, eu fiz a minha transição, assim, do, do público pro privado, quando eu tava com dez anos de formado, né, e não tinha telemedicina, então eu tive que alugar uma sala comercial, me associei com outro colega, né, e passei uma reforma inteira, que era pra ser de dois meses, durou quatro, que era pra gastar X, gastou dois X, né, e aí depois, né, uma clínica funcionando, é funcionário, é alvará, é taxa, aí a vigilância passa lá, tá tudo certo, mas aí, ah, mas quantos ar-condicionado tem aqui? Ah, tem então, aí tem que tomar quantos mil BTU? Ah, vai precisar da assinatura do engenheiro mecânico pra ter o funcionamento dos ar-condicionados, eu tenho que ter autorização agora pra eu ter um ar-condicionado, é, aí, o Brasil é cheio dessas coisas, tem um rodapé lá que eles acham uma taxa, alguma coisa assim, então, pra quem tá saindo, né, ou não só saindo, ou quer complementar, né, quer continuar no atendimento do público, mas quer ter sua atuação no privado, a telemedicina traz essa oportunidade que você não precisa gastar tanto, né, numa reforma de sala, né, aluguel, funcionário, um monte de coisa, e aí, depois que você dá esse start, né, você pode depois, como eu falei, eu tenho certeza que você também vai ter um atendimento no presencial, porque a telemedicina vai te impulsionar também pra isso, e hoje, no meu consultório presencial, muitos pacientes novos vêm, porque eles veem que eu tô fazendo telemedicina, e eles vão lá porque, ah, eu vi teu material e tal, como é que funciona? Eles vão lá no consultório e perguntam da telemedicina pra eu usar depois, né, então, a telemedicina é legal, né, esse aspecto, ela impulsiona várias coisas na carreira, né, eu senti muito isso no meu dia a dia, tá, isso aí, então, Jussara, mais uma vez, brigadão, eu te agradeço, agradecer a Cris aqui pelo apoio, meus bastidores também, eu que agradeço pela oportunidade, pelo curso, por todas as informações aí, agradeço pela Cris, que foi excelente, pelo grupo, por todos os médicos que a gente conheceu lá, então, assim, até agora não vi defeito, não tô procurando também, assim, obrigado, obrigado, isso aí, então, pessoal, participa da jornada, tá, pra saber mais e ver se realmente, ó, eu gostei, fiz a jornada, me senti mais seguro, é isso que eu quero fazer, né, quero utilizar a telemedicina na prática, no meu dia a dia, então, se inscreve no link da bio, ou na descrição desse vídeo, e vem pra jornada, e lá na jornada, você vai ver que a telemedicina é pra mim, quero dar um passo a mais, vai ter o curso, e dentro da jornada, a gente vai falar mais sobre isso também, mas só a jornada já vai abrir muito a tua mente, vai abrir um horizonte, que talvez você não está enxergando, ou você tá subindo uma montanha, quando você chega lá em cima, né, que é a jornada, tu vai ver que, ó, tem um monte de coisa pra frente, pra você fazer, que vai ser muito bom aí, pra tua carreira, tá bom? Então, Gustara, obrigado, beijo, agradeço, você também, pelo, aquele depoimento, me emocionou bastante, muito obrigado, tá? Tchau, pessoal, boa noite a todos. Boa noite.